Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos falar do diodo Schottick. Quem já ouviu falar nesse tipo de diodo muito comentado hoje em dia, mas ainda não conhece os detalhes e as diferenças que eles têm. Hoje o diodo Schottick é amplamente utilizado principalmente em fontes de alimentação chaveadas e em outros circuitos que exijam uma alta velocidade. Então o diodo Schottick basicamente ele tem uma aparência muito similar a um diodo retificador comum. Esse aqui, por exemplo, você podia dizer que ele era um N4007, né? Mas não é, esse daqui é um diodo Schottick. Em fontes, normalmente eles aparecem como montados indissipadores, então eles podem ter esse tipo de aparência aqui com apenas dois terminais, parece um transistor de potência, mas não é. É um diodo Schottick, tá? E às vezes eles aparecem até com três terminais e você vai achar mais ainda que ele é um MOSFET ou algo do gênero, mas aqui é um diodo duplo Schottick, ou seja, ele tem aqui um pino comum no meio e que seria, por exemplo, nesse caso aqui é o catodo, ok? O catodo comum, aqui é os dois e os anodos de cada diodo pra um lado e pro outro, isso pra auxiliar na retificação de fontes chaveadas, normalmente que trabalham com frequências mais elevadas. Então, basicamente, o diodo Schottick é um diodo que tem por maiores características, uma alta velocidade e com isso trabalha bem em altas frequências. Ele tem esse símbolo aqui, olha, eu vou fazer o símbolo aqui do diodo Schottick pra você identificar, por exemplo, num esquema. Ele tem essa, esse símbolo aqui é o símbolo mais comum. Não confundir com o símbolo do Zener, né? Que é bem parecido, né? Só que o Zener, ele acaba tendo as abinhas aqui pra cima, assim, esse aqui é o Zener. E o diodo comum, todo mundo já, obviamente, conhece, o diodo retificador comum. Então, o Zener, que é esse aqui, tem essas abinhas pra cima, fazendo uma espécie de um Z aqui, o diodo comum é reto e o diodo Schottick, ele tem esse fechamento aqui no símbolo, esse é o símbolo típico do diodo Schottick, ok? Bom, como características principais, ele tem uma queda de tensão direta muito menor do que nos diodos de silício convencionais. Então, no diodo de silício convencional, você tem, em média, 0,6, 0,7 volts de queda, né? Dependendo do modelo, do tipo, é a queda de tensão que você tem quando ele está diretamente polarizado. O diodo Schottick, ele pode ter algo em torno de 0,2 ou menos volts de queda. Isso é muito interessante, principalmente pra circuito sensível, circuitos de detectores, e muitas vezes ele pode substituir um diodo de germânio, que tipicamente tem uma queda de tensão menor. Então, nós vamos medir aqui um diodo convencional, um diodo Schottick e vamos verificar essa tensão diferenciada. Mas antes, pessoal, só lembrando que a PCBWay, que faz as placas profissionais aqui para o canal, também faz, além das placas tradicionais, dupla face, 10 por 10, que sempre está com preço interessante, stencil para SMD e placas especiais, como placas de alumínio, placas com multicamada ou espessuras diferenciadas de cobre e placas flexíveis, que você pode também encomendar. Ou seja, a maior tecnologia disponível hoje, a PCBWay consegue entregar com qualidade e preço interessante. Não deixe de dar uma olhada no site. Voltando para o nosso vídeo. Assim como vamos fazer um teste no osciloscópio, mostrando também como é a resposta em frequência dele, como ele trabalha melhor nas frequências altas do que um diodo retificador comum. Então, eu destacaria o seguinte aqui, para resumir. O diodo Schottick tem uma velocidade de comutação muito rápida, bem maior do que a velocidade de um diodo de silício tradicional. Ele tem uma queda de tensão direta muito mais baixa que a do silício, como eu mostrei aqui, entre 0,7 para o silício e 0,2 em média, para o Schottick. E a gente ainda pode destacar algumas situações que ele não seria tão bom. Por isso que a pergunta é, por que eu não uso o diodo Schottick em qualquer aplicação, já que ele é tão bom assim, e afinal não é tão mais caro do que um diodo retificador comum? A diferença é a seguinte, ele tem alguns pontos negativos. O primeiro é que ele não suporta bem em temperaturas elevadas. Ele não trabalha bem com temperaturas muito elevadas. O diodo retificador comum trabalha melhor nesse caso. Além disso, ele tem uma corrente de fuga reversa maior do que a do diodo retificador comum. O que acontece? Quando ele não está diretamente polarizado, em tese ele corta. O diodo ideal corta, você não tem nenhum tipo de circulação de corrente. Mas o diodo real tem. Essa corrente reversa, ela é da ordem de microamperes. É uma corrente insignificante para a maior parte dos circuitos. Porém, o diodo Schottick tem ela um pouco mais alta. Se o circuito for um circuito crítico, complexo, que exija uma corrente de corte aqui realmente muito baixa, o Schottick não é interessante, porque ele vai ter um valor maior dessa corrente. Podemos chegar até a casa do miliampere. Ela é um pouco mais alta, na verdade, mas dependendo do tipo, da potência utilizada, ele pode ter uma corrente reversa que atrapalhe o circuito. Então, esse é um ponto negativo que a gente destaca. E outro ponto negativo é que a tensão reversa máxima que você pode aplicar, que é chamada tensão de breakdown, tensão de ruptura, ela geralmente é menor que 100 volts. E qualquer um N4007 tem uma tensão dessa da ordem de mil volts. Então, se você for trabalhar com potências elevadas, tensões elevadas, o Schottick tem uma certa limitação nessa tensão reversa. Ela é geralmente menor. Com isso, a gente pode até desenhar aqui como seria o gráfico de resposta dele de corrente e tensão. Deixa eu limpar aqui para fazer o gráfico aqui para vocês. Bom, pessoal, um diodo convencional, esse daqui é um gráfico VI, corrente versus tensão. Como é que funciona o diodo convencional? Minha tensão zero faz com que ele tenha a corrente próxima a zero aqui. Quando eu atinjo a tensão direta dele para ele poder conduzir em torno de 0,7 volts, o diodo convencional, ele vai começar a conduzir aqui. E aí ele vai fazer uma curva de condução de corrente dessa forma. No sentido reverso, ele vai ter também uma corrente reversa mínima aqui e vai chegar lá embaixo na tensão de ruptura quando ele vai provavelmente queimar aqui, bem longe, né? Esse aqui seria o diodo retificador normal, comum. Como seria, então, o Schottick? Primeiro que o Schottick vai começar a conduzir aqui, ó, em zero, dois, mais ou menos. Então, a curva dele vai subir aqui e vai fazer assim. Porém, no lado reverso, ela vai começar com uma corrente de fuga maior e vai ter ruptura mais cedo aqui. Vamos que aqui seja cem volts, ok? Então, esse daqui é o Schottick e esse aqui é o diodo retificador normal. Então, basicamente, eu vou mostrar uma imagem aí para ficar mais claro. Agora, essas são as curvas VI do diodo convencional e do diodo Schottick, ok? Vamos, então, fazer algumas medidas, alguns testes aqui para comprovar a questão da queda de tensão durante a condução e também a resposta em frequência. Mas antes, vamos falar um pouco da construção do diodo que eu esqueci de comentar antes. Qual a diferença de construção do diodo Schottick para o diodo retificador? Um diodo retificador padrão, o que a gente tem nele? A gente tem aqui um elemento N e um elemento P, NP, ou seja, a famosa junção PN. Esse daqui é o típico diodo retificador. O diodo Schottick, ele é diferente. A construção dele também é feita com parte de silício, mas ele tem uma grande camada de silício N aqui e depois ele tem uma outra camada que não é uma camada P, efetivamente, é uma camada de metal. Isso faz que a barreira dele aqui entre as camadas seja diferenciada e tenha aquela queda de tensão menor. Tem aquelas características também que são piores do que a do diodo retificador, mas tem as características que o fazem de destaque hoje, que é a da alta velocidade, principalmente, alta resposta em frequência. Esse metal aqui, ele varia conforme o tipo do diodo Schottick. Normalmente, nicromo é utilizado, mas outros metais como platina, tungstênio e outros metais são utilizados aqui para fazer essa outra seção diferenciada do diodo Schottick. Então, o diodo Schottick é assim e o diodo retificador comum é dessa forma tradicional que a gente já conhece. Essa é a diferença de construção entre um diodo Schottick e um diodo retificador. Ok? Agora, vamos fazer aqui a primeira medida, muito simples para a gente comparar. A gente coloca aqui na escala de diodo, a própria escala de diodo aqui, eu toquei na escala de diodo e eu tenho aqui um diodo retificador comum, não é Schottick, e tenho aqui um diodo Schottick, tá? Esse daqui é o, vamos ver qual é o modelo, 1N5819, muito conhecido esse daqui, muito usado, 1N5819 Schottick, ok? Vamos primeiro medir esse retificador aqui comum. A gente já espera que ele tenha algo entre 06 e 07 aqui de tensão. Eu vou fazer com que a tensão circule no modo direto, né? Colocando aqui, olha lá, 052, até um pouco mais baixo aqui, talvez pelo tipo do diodo. 052 é o que mediu aqui no sentido direto, ok? Conduzindo. Agora eu vou botar o diodo Schottick, mesma coisa. Positivo no anodo, negativo no catodo. 019 é a queda no sentido direto. Então, aqui tá comprovado que o diodo Schottick tem uma queda muito menor. Repetindo aqui, voltando com o retificador normal. 053, né? Aproximadamente, e o outro 019, ok? Agora vamos fazer um teste no osciloscópio, pra gente ver a resposta em frequência, num processo de retificação, ok? Bom, pessoal, eu fiz o seguinte aqui, eu peguei o diodo retificador e o Schottick, tá? E aí eu liguei aqui os dois, um em cada canal do osciloscópio, que eu vou mostrar já. E na entrada deles, aqui, nesse fio vermelho, vem do meu gerador de funções. Eu vou colocar inicialmente 60 hertz, tá? Pra gente fazer uma retificação em meia onda. Então, eu vou retificar em meia onda pro retificador comum e vou retificar em meia onda pro Schottick. E vou mostrar no osciloscópio o resultado dessa retificação, cada um num canal, ok? Então, ligando aqui o osciloscópio, a gente pode ver que em amarelo eu tenho o sinal de retificado em meia onda, é uma senoide que eu tô colocando na entrada de 60 hertz. E aqui em cima, em lilás, o diodo convencional. Logo de cara, a gente vê que a retificação tá boa pros dois, mas tem já uma diferença, porque se eu colocar aqui uma em cima do outro, vou botar aqui um sobrepondo o outro, a gente vê que a queda de tensão no lilás, que é o retificador, é maior do que a queda de tensão do Schottick. Só aí a gente já vê uma pequena diferença. Aqui, ó, eu botei uma em cima da outra, a linha amarela, que é a do canal dois, que é a do Schottick, que tá maior, ou seja, eu tenho uma tensão maior de saída após retificação, ok? Então, agora nós vamos ver o desempenho conforme a frequência usada. Em 60 hertz, eu não tenho problema nenhum, né? Então, eu vou começar a aumentar essa frequência. Vamos lá. Vou botar aqui 100 hertz, não acontece nada. Vou botar 1 kilohertz. Ok, 1 kilohertz, vamos melhorar aqui. Também uma retificação razoável, mas eu já noto que aqui, ó, eu tenho um pico. Aqui pra baixo. Esse é o tempo de recovery do do diodo, o retificador já não tá sendo tão bom quanto o diodo Schottick, ele tá plano aqui, ele não tem nenhum tipo de tensão pra baixo, negativa. Ok, agora vamos ver aumentando de 1 em 1 kilohertz. Ó, 2, 3 kilohertz, a gente já vê ali. Vamos tentar aqui dar uma afastada pra gente poder ver. Olha, olha o detalhe aqui, esse pico aqui pra baixo na retificação do normal e aqui o Schottick. Estamos com 3 kilohertz, não é nem uma frequência muito alta, eu já tenho um mau desempenho ali do do retificador normal. Vamos à frente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilohertz. Aqui o diodo retificador já faz um péssimo papel, porque ele deixa passar tensão negativa. Embora seja muito rápida aqui, ele deixa passar essa tensão e o Schottick nada. Vamos aumentar mais ainda pra ver como é que fica isso. Olha, com 30 kilohertz, com 40, com 50 kilohertz, praticamente quase que eu tenho a senoide de volta aqui. Claro que aqui o pulso negativo tá bem mais curto, né? Mas isso certamente atrapalha um circuito em alta frequência. Tô em 50 kilohertz. Olha lá o Schottick, nada, retificação normal. Vamos aumentar mais, 60, 70, 100 kilohertz. 100 kilohertz, o Schottick deu uma pequena inclinada aqui, mesmo assim, olha, sem deixar passar tensão negativa. Então, não precisa nem ir muito acima disso, vamos botar 150 aqui, ou 200, pronto, 200. A gente só aumentou um pouquinho aqui a inclinação do Schottick e o retificador já tá completamente perdido, né? Ele dá um pico aqui negativo do tamanho da amplitude do positivo, né? Do semiciclo positivo, portanto, não presta pra essas frequências mais altas. Só que eu não preciso ir tanto, né? Vocês viram aí, ó, voltando aqui pra 10 kilohertz. Em 10 kilohertz já fica muito sofrível aqui. Na verdade, 3 kilohertz, 2, 1. E 1 kilohertz é até aceitável esse pico aqui, ó. Eu diria que dá até pra trabalhar com 1 kilohertz aí. Mas muito acima disso, o retificador já não desempenha bem, enquanto o Schottick, por sua vez, faz um bom papel na retificação de altas frequências. Então, essa é a principal aplicação, eu diria, ao escolher num projeto um determinado diodo. Então, você tem uma frequência elevada para poder fazer a retificação, o uso de outro Schottick, desde que dentro das configurações e limitações dele, que são aquela de tensão reversa máxima dentro da especificação, normalmente até 100 volts, mas tem outros com tensões menores ainda, então tem que atentar lá para os dados do fabricante, conforme o modelo. A tensão, caso você precise de uma queda de tensão direta muito pequena, o Schottick também é indicado, e por aí vai as outras características que eu citei. Os modelos mais conhecidos, eu vou botar até uma tabelinha para vocês verem, são a linha 1N58, é a linha de retificador Schottick, muito comum, o N58, se for 581X, é para 1 ampere, 582X para 3 amperes, e você também tem a linha SS1, SS1X ou SS3X, que seria para 1 e para 3 amperes. Então, você tem aí, por exemplo, um SS108, você tem um N5819, que eu falei, tem outros também, um N5711, um N6263, o BAT4143, 4549, é uma outra linha, então tem uma série de outros até muito usados e conhecidos. Sem contar com esses especiais aqui, que eu já comentei, tem até um aqui de potência mais elevada, que seriam usados normalmente presos a dissipadores, justamente para não ter problemas de calor elevado, e são diodos, esses aqui, diodos simples Schottick, e esses aqui, diodos duplos, ok? São dois diodos aqui, facilita a montagem ao fazer um circuito retificador em onda completa. Ok, pessoal? Então, basicamente, essa é a utilidade, e é assim que funciona o diodo Schottick, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho, principalmente se você ainda não é inscrito e costuma assistir os vídeos do EletroLab, inscreva-se no canal, não custa nada, e ajude o canal a crescer, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, um grande abraço.